Deixa um like, se inscreve no canal, aqui você vai ver 3 vídeos por dia, não vai perder, hein? Isso aí. Ó! Temos os dois reacts, né? Cada um dos outros dois covers do New Jeans. Já que a Danielle fez um cover do V e a Herin fez um cover do Ikimu. Postamos ontem no canal o da Herin, bem atrasado, né? Mas a gente tem muita coisa pra postar. E agora a gente já pode esperar, né? Porque onde fazem 3, fazem outras 2 também. Então provavelmente semana que vem... Dia 27... Caralho, jurava que isso tinha sido ontem. Tem cover do New Jeans também. E dia 4 fecha aí. Então falta um Honey Mind. Perfeito? Então vamos lá que eu nem vi, acabei de ver a música. Cover do V, velho. É, combina muito com os vocais delas, né? Embora a voz do V seja uma voz incomparável dentro do K-pop. As músicas deles combinam com as meninas. Claro, né? Ah, muita interpretação. Bom álbum, bom álbum. Bom álbum, bom álbum. Então, pra gente. Eu gosto dessa pegada, calminha. Porque as vozes dela são eficazes pra músicos da 5. E se eu não me lembro, você, Camila. eu tô com um grande o seu botão casa vai 있는데 você já tá ali anjos e oi 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 o Botar um sorriso no rosto, na cara, que nem o Pipota quando ele cantar a música dele. Tem que levar o cachorro também, o cachorro não tem, cara, pra me desculpar, beleza? Pô, eu queria o instrumental, eu só não sei se ele encaixa no cover. Espero que sim. Vai! Apaiando o Bússil, né? A original é da flauta, não é? Ou estou cometendo aqui, Bú? É isso mesmo. A original é da flauta. Eu prefiro a flauta. Mas eu já estava me questionando isso no início do cover e eu imaginava que o piano vinha aí. Faz a versão alternativa, já que ela está fazendo uma versão alternativa. Muito forte, tá? Música curta. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto!